Agora eu vou te mostrar a coisa mais linda que eu vi hoje Que é muito bonita, menina Eu tô assim babacada com a minha vanda Ó, cuidado aqui que é a madeira que eu tirei Eu fiz colheita aqui da baleira Aí eu peguei pra limpar Vem ver que coisa mais linda que a mamãe achou Não, vem cá, vem ver Olha aqui, ó Olha eu aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui que coisa mais linda Ah, não tinha visto ela aí não? Não, eu só tenho ela Eu nunca tinha visto a flor dela Olha só que coisa mais linda essa vanda Não, eu vou tirar ela daqui Eu vou tirar ela daqui Vou, vou, vou É que eu não tô querendo judiar dela Porque ela tá tão bem Mas deixa ela aí, não Deixa ela aí O que que é? Balde O que que é? Balde Balde Que balde? Balde branco, branco branco Ah, agora eu tô ocupada Depois eu falo com você Agora eu tô ocupada Agora eu já vai Quando eu tô Quando eu tô nessa Estragando o meu Olha que vanda linda Ai Eu tô aqui Aqui, vem cá, filha Olha como ela tá bonita Vem cá, menina bonita Oh, que coisa mais linda Mamãe você é Olha só Olha que coisa mais linda É maravilhosa mamãe Amor ver você Ai, que coisa mais linda Meu Deus Exato E aí Obrigada E aí E aí